Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai ver aí 10 direitos básicos que todo trabalhador tem Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui pra você Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga aí no Instagram, arroba contabilidade tv Bom pessoal, vamos então aí ao que interessa que é ver 10 direitos básicos que todo trabalhador tem direito Bom, publicado em 1º de maio de 1943, a nossa CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho Ela foi criada para regular as relações trabalhistas no Brasil Então vamos ver a seguir 10 direitos garantidos que todo trabalhador tem O primeiro deles aí, que eu trouxe nessa lista, é o registro em carteira de trabalho Esse é o direito que garante todos os outros O primeiro direito fundamental do trabalhador é o próprio vínculo, ou seja, fazer o próprio registro Então o registro serve como meio de prova da relação de emprego, de cláusulas não usuais do contrato de trabalho e do seu tempo de duração Então o registro em carteira de trabalho é o primeiro dos direitos aí dessa lista O segundo direito aí é o salário mínimo Esse deve respeitar o piso da categoria quando o piso existir, ou o mínimo nacional Duas pessoas que exercem a mesma função não podem ter salários diferentes Desde que a diferença de tempo na atividade não seja superior a dois anos Então o segundo direito aí dessa lista é o salário mínimo Vamos ver então aqui o terceiro direito aí que todo trabalhador tem Que é a jornada de trabalho, que deve ser de até 8 horas diárias e 44 horas semanais Além desse período, o trabalhador tem direito a fazer no máximo 2 horas extras por dia Que deve ser remunerada no mínimo em 50% acima do valor da hora normal Esse então aqui é mais um direito Vamos continuar aqui a nossa lista e ver aí o próximo direito que todo trabalhador tem Direito básico aí que é o descanso semanal remunerado Esse descanso semanal remunerado ele deve ser de 24 horas consecutivas E coincidir preferencialmente com o domingo No serviço que existe em trabalho aos domingos o descanso deverá ser efetuado em sistema de revezamento Então tá aí mais um direito aí do trabalhador Vamos ao próximo aqui que é o FGTS Esse aqui todo mundo conhece né, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço Inclusive esse assunto do FGTS tem estado aí bastante na boca do povo Uma vez aí que o governo Michel Temer liberou o saque das contas do FGTS inativas né Então o FGTS é mais um direito do trabalhador É uma conta aberta em nome do trabalhador alimentada por depósitos mensais equivalente a 8% do salário Com o FGTS o empregado tem a oportunidade de formar um patrimônio que pode ser sacado em momentos especiais Como por exemplo aí quando ele quer comprar a casa própria, pra aposentadoria, demissão sem justa causa Ou em caso de algumas doenças graves aí como AIDS, câncer, entre outros Então o FGTS está também na nossa lista aí de 10 direitos básicos de todo trabalhador Outro direito básico aí que todo trabalhador tem é esse aqui É saúde e segurança no trabalho A CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, define que a empresa deve fazer Cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho Além de instruir os empregados para evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais Então a saúde e segurança no trabalho é um dos direitos aí que a CLT garante ao trabalhador Vamos ver aqui um outro bem comum aí que todo mundo conhece que é a licença maternidade Esse aí tem duração de 120 dias e é devida a partir do oitavo mês de gestação Desde que comprovado através de um atestado médico Claro, não adianta você chegar lá e falar que você quer a licença maternidade se você não tem um atestado médico Então a partir da data do parto com a apresentação da certidão de nascimento As mães adotivas têm direito ao benefício pelo mesmo período também Os pais têm direito a 5 dias corridos a partir da data do nascimento do filho Sendo então aí mais um direito a licença maternidade Um outro direito aí que a CLT garante ao trabalhador é as férias O período deve ser de 30 dias corridos Se o trabalhador não tiver faltado injustificadamente mais 5 vezes ao serviço Então o pagamento de pelo menos 1 terço do salário normal Deverá ser efetuado até 2 dias antes do início das férias No mínimo, gente, presta atenção No mínimo o trabalhador tem que gozar de 20 dias de férias Isso porque ele pode vender 10 dias Então no mínimo você tem que gozar de 20 dias de férias E você pode ou não, depende aí da sua opção Vender os outros 10 dias aí Beleza, pessoal? Então é isso aí Um outro direito aí é o 13º salário Que corresponde a um mês de serviço prestado Pode ser pago em duas parcelas A primeira até novembro ou nas férias do empregado E a segunda até 20 de dezembro 13º salário aí é um outro direito dessa lista Um outro aqui que eu vou trazer para vocês São as verbas recisoras O trabalhador demitido sem justa causa Tem direito a receber 13º proporcional Férias vencidas acrescidas de 1 terço Férias proporcionais Saldo de salários e aviso prévio Entre outros direitos aí O empregador ainda deve pagar uma multa de 40% Sobre o saldo total do FGTS depositado Então aí, verbas recisoras Um outro direito aí do trabalhador Beleza, pessoal? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado aí Para entender um pouquinho melhor como funciona a CLT A nossa CLT foi publicada em 1º de maio de 1943 A CLT é a Consolidação das Leis do Trabalho Ela foi criada para regular as relações trabalhistas no Brasil Então eu trouxe aí para vocês 10 direitos muito comuns e básicos que você tem Se você não conhecia Aí agora está conhecendo Se você já conhecia Vale relembrar Nunca é demais conhecer os seus direitos Então é isso, pessoal Deixe seu comentário aí Se você já sabia desses direitos Se você não sabia Se você é a favor ou contra a CLT Deixe seus comentários aí Compartilhe os vídeos nas redes sociais E até a próxima Fui Então, pessoal Se você gostou desse vídeo É muito importante que você clique no botão gostei Dê um like no vídeo para poder ajudar E mais importante que isso É você clicar no botão aqui em subscribe Ou se estiver em português No botão inscrever-se Que é esse botãozinho aqui Pois só assim você vai ficar inscrito E ter novas atualizações para você E mais importante também É você clicar aqui nesse sininho aqui do lado Clica no sininho Pois toda vez que você clica no sininho Aí agora em diante você vai receber todas as notificações Em tempo real Aí na telinha do seu celular Então é isso, pessoal Muito obrigado a quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso aí na sua carreira Que Deus abençoe Pois se Deus não somos ninguém Fui E até a próxima E aí Legenda por Sônia Ruberti